Eu adquiri o curso de imersão em TD com total confiança, porque eu sabia que seria e é o melhor curso da minha vida profissional. Depois que eu comecei o curso de terapêutica, cinco ou seis pacientes que eu apliquei o método TD e eu mostrei para o paciente a aplicação do método, expliquei para ele e ele comentou com várias outras pessoas e essas pessoas me procuraram por causa da capacidade profissional que isso me forneceu. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou cirurgia dentista e eu moro em Catanduva, no interior de São Paulo. Eu fiz faculdade aqui na minha cidade mesmo e eu não tive um professor muito bom nessa área de farmacologia. E aí eu tive muita dificuldade, tudo que eu aprendi até conhecer o professor Rodrigo foi através de pesquisas na internet, muito estudo, até que eu comecei a trabalhar na saúde da família e através de um colega eu conheci o YouTube, o canal do YouTube do professor Rodrigo. Nesse canal tem muitos vídeos, muito conteúdo maravilhoso e eu passei a acompanhar e a sentir uma facilidade maior nessa parte de terapêutica e farmacologia. Bom, foi muito bom saber que ele faria um curso e eu logo me inscrevi, eu tinha que fazer parte da primeira turma porque a competência, a didática e a disponibilidade do professor sempre me encantaram. Eu aproveito muito todos os conteúdos dele, tanto em lives quanto o conteúdo do próprio Instagram. É maravilhoso, gente, não podem perder. E aí eu adquiri o curso de imersão em TD com total confiança porque eu sabia que seria e é o melhor curso da minha vida profissional. porque você sentir a segurança em um tratamento, porque hoje as pessoas cada vez mais com a longevidade elas apresentam muitos problemas de saúde e são crônicos e tomam muitos medicamentos e esses medicamentos podem interagir com os medicamentos que a gente usa para a prescrição no consultório quanto com os próprios medicamentos que a gente usa no dia a dia da clínica, como os anestésicos. Então, é muito importante saber onde isso implica e o que pode causar no paciente já que todos eles, hoje, ou a grande maioria, fazem uso desses medicamentos para doenças crônicas. Então, eu tinha certeza que seria um curso maravilhoso e que corresponderia às minhas expectativas mas, gente, é sério. O curso surpreende. O curso é maravilhoso. Você passa os módulos enxergando coisas que antes você não via. E aí, isso mudou. Tanto na minha segurança no momento do atendimento e olha que eu já tenho 17 anos quase de formada os pacientes percebem essa segurança porque eles percebem que você domina o que você está falando e aí isso reflete em que? Na confiança deles para a gente e na propaganda boca a boca porque eles começam a contar para os amigos porque, por exemplo, se é uma pessoa mais velha, os amigos delas são mais ou menos da mesma idade todos também, ou a grande maioria, fazem uso desses remédios para doenças crônicas e aí começam a falar para o outro e é o que está acontecendo. Eu atendi, depois que eu comecei o curso de terapêutica, 5 ou 6 pacientes que eu apliquei o método TD e eu mostrei para o paciente a aplicação do método expliquei para ele e ele comentou com várias outras pessoas e essas pessoas me procuraram por causa da capacidade profissional que isso me forneceu, me ofereceu então, gente, vale muito a pena o curso o professor, além dele ser extremamente simpático ele é disponível então, às vezes, por exemplo, como eu atendo até muito tarde ele, às vezes, eu mando mensagem que eu já precisei mandar mensagem 8h30, 9h da noite ele responde então, assim, é um curso que, além de ser magnífico ele ainda te proporciona uma experiência, assim, muito agradável com o professor então, eu sou muito feliz com o curso estou muito tranquila para o atendimento e eu espero melhorar cada vez mais para oferecer um serviço cada vez mais de qualidade porque a parte técnica a gente tem o que precisa é juntar todas as coisas que a gente precisa e ser um cirurgião dentista cada vez melhor certo? então, se vocês têm dúvida em adquirir o curso não tenham dúvida porque o curso é magnífico eu não encontro outra palavra para descrever tanto o curso como o professor Rodrigo não tenham dúvida não tenham dúvida